Olá pessoal do Superaprova, tudo bem? É um prazer estar de volta para continuar as nossas discussões acerca de temas da atualidade, numa perspectiva filosófica. E o tema da nossa aula de hoje é trazer algumas reflexões sobre o hedonismo no contexto da globalização. Como que essa perspectiva voltada para a felicidade e o prazer é tanto um tema filosófico da antiguidade, como também é um tema atual nesse contexto da globalização. O objetivo da nossa aula ao tratar desse tema, sem dúvida nenhuma, será visualizar como que o hedonismo está presente na cultura mundial, principalmente em tempos de globalização, e estabelecer com isso uma relação intrínseca entre o hedonismo contemporâneo e o hedonismo de acordo com a perspectiva helenística de Epicuro de Samos, a partir dessa corrente denominada Epicurismo. E uma vez então que há essa relação entre o hedonismo e a cultura globalizada, devemos entender que a cultura mundial globalizada segue alguns padrões de conduta que interferem diretamente nos objetivos da vida de cada indivíduo. Um desses padrões, por sua vez, será o excesso de valor dado ao consumo de variados bens, ou seja, o consumismo e a sua estreita ligação com a ideia de felicidade. Percebe, no contexto da globalização, a ideia de felicidade, ela não está vinculada ao simples ideia do prazer, do bem-estar, mas esse prazer, esse bem-estar, ele se coloca mediante a questão do consumismo. Assim, a globalização é um processo universalizado e global, que envolve, por sua vez, conhecimentos, capitais e mercadorias de diversas culturas e civilizações humanas. Esse fenômeno, ele é moderno, integra, por sua vez, sociedades internacionais em vários domínios, seja do ponto de vista econômico, científico, moral, dentre outros. Assim, fica claro para nós duas diferenças elementares. De um lado, nós temos uma perspectiva hedonista, na qual indica tanto a procura indiscriminada do prazer, quanto a doutrina filosófica que considera o prazer como o único bem possível, portanto, como fundamento da vida moral. Perceba, numa perspectiva filosófica, o hedonismo, ele considera o prazer como o único bem possível. No entanto, quando a gente olha nessa sociedade globalizada, na sociedade de consumo, ela vai produzir carências e desejos, tanto materiais quanto simbólicos. E os indivíduos, então, passam a ser reconhecidos, avaliados e, acima de tudo, julgados por aquilo que consomem, vestem ou calçam, pelo carro e pelo telefone celular que exibem em público. Dessa forma, nota-se que o hedonismo epicurista é um hedonismo diverso do hedonismo da cultura globalizada. Essa diferença é perceptível, pois, para os epicuristas, eles desprezavam justamente os valores que eram propagados pela cultura urbana, sem fazerem uma reflexão sobre as consequências que isso poderia trazer para a própria concepção de felicidade do sujeito. Por isso, eles vão preferir viver, filosofar, refletir sobre questões existenciais no jardim, porque o jardim, uma vez que ele é afastado do centro urbano, ele permite essa maior consciência do que é o sujeito, para além das perturbações da vida pública. Assim, eles desejavam, por meio de sua filosofia, garantir a saúde do espírito ao homem. Epicuro vai sugerir ainda algumas soluções psicológicas para o homem lidar com as frustrações do cotidiano. Tais soluções podem ser observadas no tetrafármaco, ou seja, os quatro remédios para a alma propostos pela filosofia epicurista. Em contrapartida, a gente percebe que o hedonismo contemporâneo, ele vai privilegiar mais a quantidade de prazer geral do homem do que a qualidade que ele pode proporcionar ao ser humano, o que pode causar uma falsa noção de felicidade, uma noção de felicidade fundamentada no consumismo. Ainda a respeito desse tema, fica como sugestão para vocês, o reforço dessa teoria, trazendo algumas questões, sejam relacionadas a artigos, como apontado aqui na nossa aula, seja alguns periódicos que possam levar o aprofundamento dessa questão. Eu espero que tenham todos gostado da nossa aula, fica ainda uma sugestão para o aprofundamento do nosso material e nos encontramos em breve para a solução de uma resolução de questão de vestibular a partir da proposta hedonista. Um abraço a todos e bons estudos.